Vários pontos da cidade vão receber a instalação de novas lombadas elevadas em Pato Branco As lombadas, segundo o diretor do Depatran, Robertinho Indolenga, serão instaladas em pontos críticos onde já foram monitorados problemas de excesso de velocidade, como em pontos em frente a escolas como esse Nós estamos com uma programação que envolve duas fases de implantações Numa primeira fase, faremos a implantação de 12 redutores entre lombadas e faixas elevadas e posteriormente, na segunda fase, em torno de 6 a 10 e todo esse trabalho está sendo desenvolvido em conjunto com a Secretaria de Engenharia então dependemos da estrutura e pessoal da Secretaria de Engenharia e também das condições climáticas para que possamos dar continuidade na programação Estão sendo instaladas em bairros, em ruas onde tem indicativo, inclusive, de abuso de velocidade mas também na frente das escolas, que é muito importante para melhorar a segurança do carinho Exatamente, a implantação de um redutor de velocidade observa alguns critérios Excesso de velocidade, obviamente Número e incidência de acidentes e circulação de pessoas e veículos Esses critérios são observados Também, paralelamente, a questão geométrica da via Se é uma via que permite, tecnicamente, a implantação Se não é em curva, se não é em aclívio Ou seja, todos os itens relacionados à implantação Seja pelo aspecto legal ou técnico, são observados Então, vamos lá